Não vai um livro pra gravar há tanto tempo que eles estão cheios de poeira Oi, eu não sei mais falar com uma câmera Ignorem, eu vou me acostumando ao longo do vídeo Mas bem-vindos de volta ao meu canal Eu sei que eu sumi por mais de um ano Tenho explicações, mas Ultimamente eu tenho visto muito conteúdo do booktalk Do meu tiktok, na minha for you, voltou a pared do nada E eu já tinha saído das bookreads, caso alguém não lembre Eu literalmente postei um stories no meu insta de livro Falando que eu ia sair Aconteceram muitas coisas, né Vou resumir, assim, bastante Pra ir direto ao ponto do vídeo Porque eu tô com muita saudade de falar de livro Eu tô com muita saudade de gravar vídeo Eu tô com muita saudade de editar, de fazer capa, de postar Eu tô com essa meta de voltar a fazer conteúdo faz muito tempo Não necessariamente conteúdo literário Mas eu quero mostrar minha vida, minha rotina Quando eu comecei a fazer conteúdo literário Era na pandemia, né Então era muito fácil pra mim ler 120 livros em um ano Literalmente E não é mais essa a realidade Acho que foi um choque muito grande também Quando acabou a pandemia Pra mim não soube conciliar muito bem as coisas Eu poderia fazer um vídeo inteiro sobre tudo que eu li Enquanto eu estava fora das bookreads, né Tipo, sem postar Porque muitas leituras boas Mas enfim, eu quis fazer esse vídeo Porque eu acho que Eu acho que vai ser bom eu falar sobre livros Que me impactaram de alguma forma, sabe Eu acho que vai trazer à tona Todos aqueles sentimentos que eu tinha antes de Ser louca por leitura, né Literalmente, ter um canal sobre isso Um TikTok sobre isso, um isso, sobre isso Enfim, explicando bem rapidinho o que aconteceu Por que eu sumi do nada Muitas coisas Mas assim, eu vou resumir Basicamente, eu tive muito, 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 muito Não vou simpatizar o suficiente Muito problema com a minha saúde mental No final de 2022 2022 já foi um ano bem difícil Mas eu ainda estava nas bookreads Ainda me divertia Tipo, estava bem lá Sempre, as bookreads sempre foram um lugar seguro Mas começou a ficar muito, muito, muito difícil Pra mim conciliar minha rotina E tentar lidar com todas as minhas questões Mas ter que ler e fazer conteúdo E aí, eu tenho ansiedade, né E eu comecei a me comparar muito Com amigos meus que eu seguia Com pessoas que eu seguia porque eu gostava Admirava Comecei a me comparar muito Comecei a entrar nesse buraco E aí, isso foi uma coisa que já não ajudou A situação que eu estava De estar muito mal Quando isso aconteceu Foi quando eu bati o martelo, né De realmente voltar as bookreads um tempo Eu sempre quis voltar a fazer conteúdo Sempre estive na minha cabeça Eu queria voltar a fazer conteúdo Não necessariamente livros Mas eu queria sim voltar a fazer conteúdo Que eu amo Mas enfim O que aconteceu nesse meio tempo Bem rápido Me formei em cinema Quero muito contar sobre isso pra vocês Eu lembro que eu postava muito stories Sobre o meu curto E quem me acompanhava, né Não sei nem se esse vídeo vai cair Nas mãos de alguém que me assistia antes Então, caso você não me conheça Oi, tudo bem Mas enfim Me formei Quero muito contar pra vocês também Como foi isso Aí eu comecei a trabalhar Numa produtora de audiovisual Trabalhava que nem uma louca Doze horas Doze horas por dia Me demiti Há uns dois meses Então, cá estou eu à toa Em casa Sem fazer nada Momento mais que perfeito Pra voltar a fazer conteúdo Assim, isso foi um resumo Muito grande De tudo que aconteceu Mas vamos pro vídeo Realmente Eu não pensei em uma ordem Pra eles Não pensei num ranking Não fiz um roteiro pra esse vídeo Realmente assim Só vai falando o que der na tela Uma coisa que eu acho importante ressaltar Os livros que mudaram a minha vida Não são necessariamente Os meus livros favoritos Não são necessariamente Os livros que eu acho Que são os melhores Com a melhor história Com a melhor escrita Com a melhor não sei o que São livros que mudaram a minha vida De alguma forma Ou seja, mudaram a minha forma De pensar Ou introduziram algum pensamento Ou simplesmente Alugaram um triplex Na minha cabeça E de certa forma É mudar um pouco O jeito que eu penso Porque se eu estou pensando No livro o tempo inteiro Não é uma coisa que eu fazia Antes de ler ele Tem uns que vocês já sabem Que vão estar aqui Obviamente E que eu sempre Pantletava antes Eu não vou ficar me estendendo nesses Tipo, tem um da Alice Oldsman E eu tenho um vídeo inteiro Nesse canal Sobre a ordem cronológica Dos livros da Alice Oldsman Mas enfim E é isso, gente Espero que vocês gostem Eu estou um pouco nervosa Gravando isso Porque não lembro Como, tipo, ser legal E falar com a câmera Ai, vergonha Primeiro livro Que eu diria Com certeza Absoluta Mudou minha vida Tipo, Decidir Carreiras Da Errar de silêncio Da Alice Oldsman Claro Eu não vou ficar segurando ele Mas eu vou deixar a fotinha aqui do lado Porque ninguém merece Assim, segurando o vídeo inteiro Simplesmente Eu li esse livro Quando eu estava Nos terceiros anos Do ensino médio Sabia o que eu queria fazer Da minha vida? Sabia, com certeza Sempre soube que eu queria fazer cinema Sabia onde eu queria fazer Sabia o que eu queria fazer fora Era possível fazer fora? Não Pois estávamos numa pandemia E o que acontece? Eu entrei na faculdade Argentina Que eu sempre quis morar fora É o meu sonho E eu estava muito animada Para ir Estava com a passagem comprada Tipo, eu ia morar fora Num país Sozinha Sem ninguém E por causa da pandemia Não deu para eu ir, né Teve a segunda onda em 2021 Me ferrei Tranquei o curso Porque eu comecei online E eu odiei fazer online Óbvio Estava horrível E eu tinha vergonha De falar em espanhol Com as pessoas na tela Foi péssima E aí, acabei largando a faculdade E por que esse livro mudou a minha vida? A Rádio Silêncio Fala muito sobre Adolescentes Se formando no ensino médio E o que eles querem fazer Da vida deles E ele questiona muito A pergunta de Tá tudo bem Você não fazer faculdade? Tá tudo bem Você seguir um raminho Não tradicional Você ir fazer um podcast E não fazer faculdade Você vai ser artista Você vai vender sua arte na praia Sei lá Você não vai fazer faculdade Isso tá tudo bem Porque assim Na nossa cultura O planeta inteiro Eu acho Pelo menos no Brasil Tem muito essa regra Pra vida Que é Vou me formar Vou fazer faculdade Vou fazer um estágio Vou começar a trabalhar Vou ter uma família É isso Sua vida E esse livro questiona muito, muito isso E aí quando eu tranquei a faculdade Obviamente eu tava desesperada Não sabia o que fazer E aí eu encontrei um curso de cinema Um curso Que não é uma faculdade É um curso técnico Que era a única coisa Que eu consegui achar presencial Que era com várias medidas De proteção contra o Covid Óbvio E também era seis meses depois Que eu tinha trancado Então já tinha passado A pior parte da segunda onda E aí foi uma decisão Muito difícil pra mim De simplesmente não fazer faculdade Eu não tenho um diploma de faculdade Até hoje Eu me formei nesse curso técnico Eu não fiz faculdade E eu sei que não parece Nada demais Talvez Ou talvez pareça Eu não sei Eu tô muito acostumada Com esse fato Mas eu não sei se eu conheço Muitas pessoas No meu círculo social Assim Todas as pessoas mais próximas Estão cursando a faculdade Estão se formando agora Mais ou menos Então esse livro Me ajudou muito A tomar essa decisão No sentido de não Me fazer sentir sozinha Eu não posso Dissertar muito sobre o livro Porque é spoiler Se eu falar Quem é o personagem O que acontece Exatamente Mas tem muito essa questão E eu sempre falo Sempre falo Quem tá se formando No ensino médio Seja se você estiver No primeiro ano Até o nono Se você estiver no nono Primeiro, segundo, terceiro Você precisa ler esse livro Mesmo assim Eu já li ele um bilhão de vezes Como dá pra ver E todas as vezes Sem exceção Todas as vezes que eu li Eu consegui tirar alguma coisa nova Mesmo quando eu li mais velha Depois de ter me formado Eu nunca li depois de me formar Do curso técnico Mas depois de ter me formado Do ensino médio Sempre consigo tirar Alguma coisa nova dele Sempre me identifico Com algum personagem Que antes Eu não me identificava Nem um pouco Eu fico Gente, como? Como? Como minha vida mudou tanto Que eu me identificava Muito com uma pessoa E agora com outra Muito bom Muito, muito bom Eu amo esse livro É um dos meus livros Favoritos da vida Mudou minha vida É um dos melhores livros Que eu já li Não, novamente É uma diferença Não é um dos melhores livros Que eu já li Mas mudou minha vida E é com certeza Os meus favoritos Cinco estrelas Eu amo Eu vou pra sempre amar Muito, muito, muito Muito, muito Redstone Segundo livro Que eu falo com toda Certeza do mundo E esse é sim Um dos melhores livros Que eu já li Que mudou minha vida É O Peso do Pássaro Moro Da Aline Bay A Aline Bay É uma ídola minha Uma ídola mesmo Eu adoro ela Inclusive meu livro Tá assinado Eu li esse livro Quando eu tinha 15 anos Tá focando? Quando eu tinha 15 anos Na escola Não recomendo vocês lerem com 15 Recomendo vocês lerem Com pelo menos uns 16, né? Inclusive eu vou deixar A classificação indicativa Dos livros aqui embaixo, tá bom? Se alguém quiser E os gatilhos também Li esse livro com 15 anos Pra escola Porque a Aline Bay Ia pra feira do livro Da minha escola Bem chique Não sabia quem ela era, né? Era o primeiro livro dela E eu lembro que eu tinha feito Uma meta de leitura Porque ah, livro de escola, né? Que chato, não sei o que E era que eu gostava Da maioria dos livros da escola Mas enfim Tinha feito uma meta de leitura Tipo, vou ler Sei lá quantas páginas por dia E aí quando eu sentei pra ler A primeira parte da minha meta Eu li o livro inteiro De uma vez Eu nunca vou esquecer O quanto eu chorei Quando eu acabei esse livro E eu não sei se a Aline Bay Falou isso Porque agora O motivo dele ter mudado a minha vida Não sei se a Aline Bay Falou isso numa entrevista Ou se tá escrito no livro Ou se ela falou na entrevista Na minha escola Ou se ela me falou isso Quando eu tava conversando com ela E ela foi assinar meu livro Eu não lembro Mas eu só sei que ela Ela disse isso Que ela queria muito ser Escritora de poesia Mas ela falou que a poesia Escolhe as pessoas E ela só não tinha sido Uma pessoa escolhida pela poesia E aí ela foi lá E inventou um novo formato De escrita Que remetesse ao que ela queria ser Mas o que ela não conseguiu Desenvolver a habilidade Pra quem não sabe Ele é escrito em verso Mas não é verso De um jeito normal O que ela faz é Separar as palavras Pra enfatizar Então eu lembro Que o nosso professor Da época que fez a gente Falou que ela Sempre mudava de linha Mesmo que não tivesse Acabado a raciocínio No meio da frase No meio da frase Pra enfatizar A última palavra Assim E lei comecei o livro Pensando nisso Agora Que ela sempre quer Enfatizar a última palavra Das frases Meu Deus Que livro bom E aí o fato Da Aline Bay Ter sido tão revolucionária Tipo Basicamente o que ela falou Foi Mandem as habilidades De vocês Pra aquele lugar Você consegue sim Sabe Nossa Não sei Pra mim Pra Maia De 15 anos Isso foi muito surreal Muito surreal E ela foi Muito genial Esse livro é muito bom Esse livro Fala sobre uma mulher E é sobre ele Basicamente E a vida inteira dela São várias idades diferentes Além de assistir Genial Porque ela escreve Primeiro como uma criança Depois como uma adolescente Depois como uma adulta Depois como uma pessoa Mais velha E a escrita vai mudando O que já é assim Porque ela não Não teve todas Essas idades Ela é bem nova Mas ela conseguiu Capturar isso muito bem E mesmo não se escrever Como uma criança É muito difícil Eu não sei se eu conseguiria Exibir a voz de uma criança No papel A gente não lembra Como é pensar desse jeito E ela Nossa Faz isso tão bem Tão bem E aí o livro é sobre perda E todas as idades Ela tem Todas as idades Do livro Ela tem alguma perda E foi muito bom pra mim também Ler esse livro Pensando nisso Porque eu nunca vi ninguém Falar disso Nas buquês Inclusive Eu sei que esse livro É bem conhecido A Aline Bay É bem conhecido Mas eu nunca vi ninguém Falar E eu acho Uma coisa muito maravilhosa De se pensar E é basicamente Quantas perdas Essa mulher consegue Aguentar na vida dela É um livro muito triste Mas mudou minha vida Todos esses fatores O fato de eu ter conversado Com a Aline Bay Ela ter assinado meu livro Ela ter falado aquilo E tudo que tem dentro do livro A história dele Nossa Me marcou muito Me marcou muito Eu quero muito reler esse livro Eu tenho pavor Pavor Porque eu nunca vou esquecer O quanto eu chorei Quando eu acabei Estava no tapete Da minha casa antiga No chão Literalmente No chão Chorando Recomendo muito Muito mesmo Terceiro livro Que com certeza mudou minha vida Não, corta para Eu falando que Os melhores livros Que eu já li Não são necessariamente Meus favoritos E todos que eu falei Até agora São livros favoritos meus Mas eu juro que tem uns Que não são Pessoas normais Eu não vou me estender muito Para falar de pessoas normais Todo mundo conhece esse livro E é muito 880 Então as pessoas não gostam Não necessariamente odeiam Mas só não gostam Ou vira a maior obsessão Da sua vida Por 5 meses Depois que você lê E eu fui esse caso Para vocês verem Quantas marcações tem A Sally Rooney Alugou um triplex Na minha cabeça Porque eu me identifico Muito com vários livros Acho que todo mundo Que lê Sempre acaba se identificando Nel Que os autores fazem isso De propósito Até porque Você se identificar Com o livro É uma coisa que vai te fazer Gostar dele Mas esse livro Descreveu a minha vida Não, mentira Que horror É bem mais pesado Óbvio Mas algumas situações Muito exageradas Geram alguns pensamentos Sobre a vida E reflexões E por mais que não Sejam as mesmas situações O que eu me identificava Com esses pensamentos deles E a Marianne E o Connell São pessoas muito difíceis Tipo, muito difíceis Não são pessoas normais Eles são pessoas insuportáveis Por isso que muitas pessoas Não gostam do livro Mas eu acho a Sally Rooney Genial Porque ela conseguiu Me fazer ter tanta empatia Por essas pessoas O Connell É um merda no começo Um merda no começo Isso não é spoiler Acho que todo mundo já sabe E é o começo do livro Então não é spoiler Ela é um merda Eu nunca conseguiria passar pano Pra alguém que fez Tudo que ele fez E eu consigo Porque eu entendo O que ele sente Entendeu? Esse livro Eu não vou me estender muito sobre ele Eu acho que até hoje Eu não consigo falar direito Porque eu não supero nunca Eu preciso muito ler Eu tenho medo de ler Porque ele traz sentimentos Que estão muito enterrados em mim Mas a Locom Triplex Eu penso muito 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 Sobre esse livro Até hoje E faz um bom tempo que eu li O próximo livro que eu preciso falar É Se Deus me chamar Não vou É um livro nacional E o meu maior arrependimento Da vida É não ter panfletado Tanto ele Na minha época De BookTok BookInstagram Eu panfotei ele Mas não o suficiente E eu só não conseguia Explicar direito O quão bom ele é Porque eu fui ler esse livro Sem saber absolutamente nada E eu queria Que todo mundo tivesse Essa mesma experiência Vou contar pra vocês Basicamente É sobre uma criança Escrevendo um trabalho Pra escola Como se fosse um diário Só que ela revela Os maiores segredos dela Que são coisas muito pesadas Não é Ai meu crush É o fulano Ela tem umas reflexões Absurdas Só que é uma criança Escrevendo E óbvio que a autora Não é uma criança Mas é genial Que nem o que a Aline Bey faz De conseguir colocar A voz de uma criança No papel E esse livro mudou a minha vida Porque eu lembro Que enquanto eu tava lendo Eu só conseguia pensar Nossa A gente subestima Muito as crianças Muito Ai mas não foi escrito Por uma criança Mas eu sei que As crianças pensam assim Tudo que ela tava No livro e ela pensa Às vezes tem coisas Tão inocentes Que você fica Meu Deus Eu já fui assim E tem coisas tão profundas Que você fica Meu Deus Eu também já fui assim E esse livro mudou muito A minha cabeça No sentido de Literalmente Não subestimar a criança Ela é uma menininha Muito inteligente E até o nome do livro Eu não conseguia panfletar Porque eu achava que Se eu panfletar Vocês iam achar Que era um livro De crente Sei lá Não tem nada a ver Se Deus me chamar Não vou Uma criança Fala É muito Não poderia Continuar esse vídeo Sem falar De os criadores De coincidência A história desse livro É maravilhosa É maravilhosa Tem tudo que eu gosto Eles são criadores De coincidências Existem pessoas Que estão designadas A moldar a sua vida A te fazer Ser o que você precisa ser Então por exemplo Se o meu destino É ser uma atriz Que vai ganhar um Oscar Eu tenho um criador De coincidência Atrás de mim O tempo inteiro Botando pedrinhas No meu caminho Para eu tropeçar E esbarrar em alguém Que por acaso É um diretor famoso Que vai se apaixonar por mim E vai me chamar Para eu tomar um café E aí Alguém vai esbarrar No meu café E me sujar E aí Ele vai ter que me ajudar E aí Entendeu? Eles têm essa função De empurrar a pessoa Para o lado certo Sabe? O negócio de efeito borboleta É isso que eles fazem Já é um livro maravilhoso Só pela premissa dele Mas por que mudou a minha vida? Porque foi a primeira E única Inclusive Bem isso Que eu li um livro Que foi anotado Por outra pessoa Que é a Tati A Tati me deu de aniversário Ela releu ele Correndo Até a data do meu aniversário Anotando todos os pensamentos dela E é surreal Surreal Eu espero muito Que todo mundo tenha Essa experiência na vida De ler um livro Com os pensamentos De outra pessoa Vocês sabem Que eu amo anotar livros Eu tenho um vídeo só Explicando como eu anoto Os meus livros E é tudo que eu penso Eu só vou jogando Então imagina Depois você ler um livro Com tudo que alguém pensou Durante ele E era muito legal E aí O mais engraçado do meu livro Eu tenho vontade de devolver Para a Tati Para ela reler Só que com as minhas anotações Que eu fiz por cima das dela Porque às vezes eu chegava Numa parte E aí tinha uma anotação na Tati E aí ficava Nossa Eu preciso responder E aí eu respondia Eu escrevia Como se ela fosse ler Eu sentia que eu estava Conversando com ela É uma experiência muito legal Parece que você está Numa leitura coletiva Parece que você está Lendo com alguém Mas não Ela só me deu o livro Que ela tinha lido antes que eu E ai Muito maravilhoso Muito maravilhoso Mudou minha vida E meu sonho É fazer isso de novo Trocar livro anotado Com alguém É muito, muito massa E todo mundo deveria fazer isso Sem brincadeira Esses dias eu estava falando Com meu namorado Que eu quero muito reler Esse livro É um dos livros Que mais me fez chorar na vida Não é um favorito meu Eu não lembro Nem se eu dei 5 estrelas Mas Flores para Algernon 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 Eu nunca sei como fala Eu sinto que eu sempre falo errado Mas esse livro aqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu sou chorona, né? Falei que chorei em quase todos Mas de verdade Quem não sabe a história desse livro É basicamente um homem Para quem não sabe a história De Flores para Algernon Acompanha um homem Que tem um transtorno Eu não lembro exatamente o que é Eu vou deixar aqui escrito Se eu achar Mas que ele não desenvolveu A capacidade intelectual dele Basicamente Então ele age que nem uma criança E a premissa é Ele concorda em participar De um experimento Onde eles vão reverter Essa condição dele E ele vai desenvolver O cérebro dele Muito tarde Mas é um experimento Ele vira um rato de laboratório Basicamente Eles... Eu lembro que Ele faz muito tempo Então perdão Se eu falo alguma coisa errada Mas eles testam em alguns ratos Antes de testar no Algernon E é uma coisa que ele tem que concordar E aí o livro é basicamente O diário dele Porque eles... Eu tenho quase certeza que é isso, tá? Porque eles precisam avaliar A evolução dele Da escrita dele Da forma dele de pensar Basicamente Então ele começa a escrever Em um diário E é absurdo 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 Você vê a escrita do livro Mudando aos poucos Quando ele vai ficando mais inteligente Eu lembro que chegou num ponto Que eu tava travando muito pra ler Muito pra ler Porque tava de um jeito tão formal Que do nada vira um livro difícil Assim Tipo, denso E no começo é o oposto Tem um monte de erro De ortografia De propósito Umas frases assim Muito Mal articuladas Vai mudando aos pouquinhos Nossa E ele muda vidas Muda vidas Porque o Algernon É muito inocente No começo, né? Óbvio que ele não percebe Mas as pessoas tratam ele muito mal Ele não consegue perceber isso Tudo pra ele É sempre muito na inocência Parece uma criança mesmo É muito inocente E aí Quando ele vai ficando mais inteligente Ele vai ligando os pontinhos E percebendo como as pessoas tratavam ele Gente, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus O que esse livro me destruiu Me destruiu Assim Eu adoraria falar o final aqui Mas óbvio que eu não vou Porque é muito spoiler Mas nossa Eu lembro que assim que eu acabei de ler ele Eu não conseguia pensar sobre ele Porque me dá vontade de chorar Assim, é muito bom E ele fala muito sobre Como seres humanos São basicamente Filhos da E nossa E vê isso na perspectiva De uma pessoa que Não consegue nem se defender, sabe? E é só Pisoteada E usada E ele não tem noção disso Ele não tem noção E é basicamente isso Que abuso de poder, né? Que enfim Poderia fazer um vídeo inteiro Sobre esse livro Eu preciso muito de ler, inclusive Porque eu realmente não lembro direito Nossa, é absoluto E eu acho que é um livro Que todo mundo deveria ler na vida Assim, mesmo Antes de chegar no último livro Que mudou a minha vida Eu vou fazer uma menção honrosa Pra dois contos Um deles não é nem um conto É um parágrafo Um livro É um parágrafo Preciso fazer essa menção honrosa Porque são muito geniais São muito geniais Primeiro é Inverno Escaldante Eu lembro que eu panfletei ele bastante Quando eu li Foi bem no meu comecinho Nas buquês E meu Deus É nacional também Eu acho que eu li pelo quem não li Simplesmente Esse conto É muito curtinho Tem sete páginas E ele fala sobre Hum, não posso falar Porque é spoiler É por isso que é tão difícil Panfletar essas coisas curtinhas Porque não tem sete páginas O que que eu vou falar aqui Não vai ser spoiler Confia em mim Confia em mim Vocês confiam em mim Só lê Muito bom Não, não vou convencer ninguém assim Ó, tem uma reviravolta Em sete páginas Consegue ter uma reviravolta Isso é um motivo suficiente Eu acho, né Pra vocês quererem ler Eu espero Tá, e o de um parágrafo, Maia O que carambosa é Gente, uma vez Eu tinha aquelas metas De leitura Ai, calma aí Tinha aquelas metas De leitura Do Scooby Do Goodreads Não sei o que E eu lembro que Eu não lembro o que foi Mas eu tinha uma meta muito alta No Goodreads Por algum motivo E eu tava um pouco atrasada, né E aí eu descobri Essa obra-prima De um parágrafo E falei Pronto, eu vou ler esse Porque daí vai subir um livro, né Uma leitura Um livro Só que só lê um parágrafo A cada, que idiota Mas tudo bem E eu lembro que eu postei um vídeo No Tiktok Gente, se vocês são como nem eu E tem essa meta louca E foi no final de dezembro Assim A meta de todo mundo Tava chegando já Se vocês são como nem eu E tem essa meta louca Leiam esse negócio aqui Tem um parágrafo E aí vocês já podem marcar mais um Que viralizou E muita gente foi ler E é muito bom também É um parágrafo É do Neil Gaiman Óbvio Escritor de Coraline Então já sabemos que O cara é um gênio E ele consegue escrever Uma história Coisa Em um parágrafo Que tenha uma reviravolta No final É absurdo É absurdo Esses dois só mudaram a minha vida Porque Pelo quão absurdo é E meu sonho Era ser tão inteligente Assim A ponta de conseguir pensar Num negócio tão minúsculo E fazer ele funcionar tão bem Porque isso é muito Eu acho Posso estar falando merda Mas eu acho Muito mais difícil Escrever coisas curtas Que funcionem Do que coisas longas Porque você não tem o tempo Eu estudo cinema Eu sonho ser roteirista Escritora Então eu tenho pouco De noção De escrever E no meu curso A gente tinha que escrever Muitos curtas-metragens Porque não dá Pra gente gravar um longa E gente Eu acho muito mais Muito mais difícil E muitas mais ideias Para filmes longos Que você tem tempo Para desenvolver Uma história Um personagem Um arco E uma reviravolta grande E as pessoas conseguem Fazer isso em sete páginas Em um parágrafo Absurdo Absurdo de bom Tira o meu chapéu Enfim Essa foi minha menção É tão honrosa Não tem desculpa Para não ler Porque o primeiro Que o de um parágrafo Está de graça Ele disponibilizou No site dele E o de sete páginas Deve estar no Kingdom Unlimited Que a gente sempre consegue De graça Então confia em mim Bom, por último Claramente Vocês já sabem E que eu vou falar Óbvio Que são os livros Da Earthquang Primeiramente Babel Esse é o livro Mais inteligente Que eu já li Em toda minha vida Mais que Poppy War Sim Mais que Poppy War E ele se sustenta sozinho Poppy War Tem três Para sustentar o negócio Esse aqui se sustenta sozinho Dão bem Dão bem Ele fala muito sobre tradução O sistema mágico dele Já é genial Porque é baseado em tradução Como que ela pensou nisso Entendeu? E aí tem umas jogadas Muito legais com palavras Porque o livro inteiro Fala sobre tradução E aí tem umas reviravoltas Que envolvem palavras Não dá para eu explicar Sem dar spoiler Mas meu Deus Meu Deus Meu Deus É muito bom E aí óbvio que tem Toda crítica De colonialismo E se passar na Inglaterra E exploração Ai gente E que nem né Os livros da Gata São É bem trágico o final Também chorei bastante Quando eu li ele Eu estava doente Estava doente Eu li ele em uma semana Doente Para ficar mais doente Porque meu Deus E é muito 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 genial Por que ele mudou a minha vida? Porque é tão bom Que ele fica aqui Morando aqui Num aluguelzinho Ele nem paga o aluguel Nem precisa Eu deixo ele morar aqui E obviamente Para fechar com chave de ouro Minha série favorita da vida Que vocês já sabem Porque eu não calo a boca sobre ela A gente vai fazer 3 anos De pop one Nossa, faz muito tempo E até hoje Sou obcecada Apaixonada Vai ser para sempre A coisa que eu mais Vou fazer no mundo Para vocês terem noção Esse aqui eu li no Kindle Então ignorem Que não tem mais marcação Eu sempre releio No Kindle Porque eu gosto Com as minhas anotações Mas gente Vocês têm noção disso? É muita É muita marcação Não importa quantas vezes eu leia Eu sempre vejo alguma coisa nova Isso que é absurdo para mim E por que ele mudou a minha vida? Porque eu nunca vi um negócio Tão bem planejado Novamente Acabei de falar Que eu quero ser escritora Eu não tenho essa capacidade Foi o primeiro livro Foi o primeiro livro da mulher Da Diagram Republic O segundo livro Meu favorito da vida Da vida Nunca até hoje Achei um livro Que conseguisse me fazer O que esse livro me fez sentir O que essa série me fez sentir Eu lembro que Eu estava lendo ele no metrô O terceiro livro Não O segundo livro Eu estava lendo no metrô Precisava fazer a baldeação Gente Da linha amarela Para a linha vermelha Um pouquinho caótico Não conseguia soltar Não conseguia soltar Eu ia com o audiobook ainda Com o celular E para quem não sabe Fato curioso sobre mim Sou obcecada por história Eu tive um surto Quando eu estava estudando cinema De que talvez Eu não quisesse Trabalhar com cinema Foi só um surto Mas aconteceu E eu fiquei Eu preciso fazer faculdade de história Eu sou obcecada por história Desde que Desde o ensino médio Eu já amava Eu gabaritava as provas de história Sem estudar E eu tenho TDAH Então tipo Eu prestava tanta atenção na aula De tanto que eu gostava Que eu não precisava estudar Eu Eu ia muito mal Em todas as outras coisas História Eu gabaritava Sem esforço nenhum Realmente muito apaixonada por história E os livros delas São pelo menos Esses dois blocos Porque elas são mais uma coisa Mas não falam sobre Eu li eles Vou falar sobre em outra vez Mas não é Esses dois são baseados Completamente Em histórias reais Então o colonialismo O pop war Gente Tem um vídeo inteiro Sobre né Não vou me entender E meu sonho Meu sonho é conseguir Escrever uma fantasia histórica Assim Porque é educativo Então você aprende Um monte de coisa E ainda se diverte E chora Sai devastado no final É absurdo É absurdo E enquanto eu estiver viva Eu vou panfletar A Guerra da Papoula Se a Guerra da Papoula Tem zero fãs É porque eu morri Porque sério Meu Deus Gente É isso Um vídeo super caótico Não sei o que eu tô fazendo Não Mas me diverti fazendo Espero que vocês tenham divertido comigo Espero muito 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 Continuar com o hábito De postar no canal Quero muito falar sobre outras coisas Quero muito falar sobre Meu curso de cinema Quero muito falar sobre minha vida Quero muito falar sobre minha saúde mental Acho muito importante Falar sobre isso Principalmente nós Que liamos muito na pandemia Pra fugir da realidade Eu sei que foi muito difícil Pra muita gente Quando as coisas voltaram ao normal Era o que eu mais queria Que as coisas voltassem ao normal E quando voltaram Eu não sabia mais lidar Com a realidade Um grande surto Mas eu tenho certeza Que muitas pessoas Vão se identificar com isso Enfim Não sei pra quem esse vídeo vai chegar Não sei se vai chegar As pessoas que me acompanhavam antes Não sei se vai chegar Pessoas novas Se você me acompanhava antes Tô muito feliz Que você voltou Você caiu de paraquedas aqui Não me conhece Prazer Espero que você fique Que você goste de mim Dos meus vídeos cálčicos Que eu não planejo nada Eu só saio falando E é isso Gente Um beijo Um beijo